Fala galera, beleza? Meu nome é Natan, vamos aqui para um vídeo, mais um vídeo falando sobre as lives do canal Desta vez é um vídeo definitivo de lives do canal, porque pra quem não sabe eu consegui comprar a minha cadeirinha Então agora eu provavelmente não vou sofrer mais de dor nas costas durante as lives O que faz com que eu consiga fazer mais lives ou menos lives, mas com mais tempo Então esse vídeo é para falar os horários e os dias que eles irão acontecer, que serão horários e dias fixos na semana Para vocês já terem uma noção de quando vai acontecer, fica mais fácil para se programar e para mim também As horas acontecerão terça, quarta e quinta às seis da tarde, às 18 horas, horário de Brasília Para quem não quiser ficar esperando e quiser só ser notificado, é só clicar aí no sininho E se não for inscrito, tem que se inscrever para aí clicar no sininho Então esse vídeo é bem curtinho, só para falar realmente das lives E até a próxima, fui!